Olá, seja bem-vindo. No Papo Express de hoje eu vou dar algumas dicas para melhorar a gestão do setor de compras da sua empresa. Ter uma equipe de compras ineficiente pode afetar toda a supply chain de uma empresa e comprometer seriamente os resultados de vendas do seu negócio. Problemas com comunicação, fornecedores não confiáveis e acordos comerciais mal feitos são alguns problemas da gestão de compras que causam impactos negativos para todas as demais áreas do seu supermercado. Por isso, confira algumas dicas para aperfeiçoar o seu trabalho e estruturar melhor o departamento de compras da sua empresa. A primeira é com relação à comunicação. Para você ter uma cartela de produtos adequada à necessidade da sua clientela, é necessário que todas as equipes do seu supermercado estejam em harmonia. Essa comunicação é importante, pois a sua equipe de compras precisa ter as informações detalhadas de cada item, movimentações de entrada e saída e as quantidades existentes. A partir disso, ela poderá definir quais são as quantidades de cada produto e assim montar a planilha de compras ideal. A segunda é sobre a seleção dos fornecedores. Esta é uma das funções mais estratégicas do departamento de compras, pois fornecedores confiáveis cumprem prazo de entrega e entregam sempre produtos de qualidade. Por isso, mantenha o histórico de cada fornecedor que a sua empresa já tem entrado em contato e adicione informações como feedback de outros clientes, atraso nas entregas, qualidade dos produtos, etc. Lembre-se que a prospecção de novos fornecedores também faz parte do negócio. Em alguns momentos, ter uma carta na manga pode salvar a sua empresa. A terceira dica é negocie bem os termos e condições de compra. É a partir da negociação com o fornecedor que você conseguirá garantir uma margem maior de lucro para a sua empresa. Agindo com antecedência, é mais fácil conseguir negociar descontos para quantidades maiores, pedir amostra de produtos, testar novos fornecedores e também pedir prazos especiais para pagamento. Lembre-se que condições especiais costumam ser dadas para aqueles parceiros com melhor relacionamento e de longo prazo. Por isso, aproxime-se do seu fornecedor. A compra é um processo complexo que envolve diversas tomadas de decisões. E para garantir bons resultados, é preciso analisar bem o mercado, ter conhecimento completo da área e acompanhar sempre os resultados. E se você quiser saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse blog.blusoft.com.br e deixe seu e-mail. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, assine nosso canal. Muito obrigado e até a próxima!